O Carlinhos, especialista em pentakill, que tem 4 milhões e 500 mil de dados. Eu vou tomar um pau, que não tá escrito. Timo Babadeiro. Como assim? Pera, é Timo? O Timo Babadeiro tem 40... Ele tem 40% de re-hate. É o mais jogado dele. Ou, tem tipo 40% do seu re-hate mais jogado. Tipo, com 100 partidas, eu entendo. Porque 100 partidas é tipo close, né? Tipo, 10 de diferença. Mais 300 partidas é meio foda, né, mano? Só que, tipo... Não, aí você me explica o seguinte. O cara é um deus mecânico de Fiora, né? Ele tem 73% de... Ah, olha, ele era diamante 4 e na outra semana ele, de repente, era mestre. Será que essa Fiora tem alguma coisa a ver com isso? Olha, ele é muito bom de vida ali, mas ele prefere jogar design a suporte com 26%. 27 kills, 26 kills, 12 kills. Caralho, mano, eu achei o impostor. Estranho, ele não quer fazer nada. Tipo, olha isso aqui. Pegou dois. Que cara bom. Perdendo muito farm de otário, mano. Nossa, ele pegou o W, tipo... Segundo this kill. Quer dizer, ele não vai frisar isso aí nem fudendo, né? E esse moleque aqui tá aqui, pelo jeito. Então, eu posso só vir aqui. Compro livro. Ele perdeu o head pro moleque. Agora ele morre. Essa Kaliça tem que tocar esse rewind, mano. Não vou mentir, não. Olha isso, mano. Todo mundo errando esse kill, velho. Não vou alcançar. Ele vai pegar level 4 agora, né? Então, vamos aceitar um pouco a situação que tá aqui. A não ser que ele não queira fazer ou aceitar a situação, né? Ele prefere ficar um pouco recuado ainda. E farmando tranquilamente. Sim, ele só quer farmar. Agora fica o seguinte. Ele não tem teleporte. Ele vai ser forçado a dar um B de bosta. Se ele for dar um B agora. Então, ele não pode dar B. Tem uma ordem aqui de eu pingar. Tem uma ordem aqui de eu pingar. Ele não joga nenhuma skin em mim, mano. Tipo, ele não puxou nenhuma vez. Eu vou gastar minhas potes sim pra frisar isso aqui. Porra, não tem essa não, mano. Que isso, mano? Bom, pelo menos eu vim pra caixar. Ele vai perder mais minuto do que eu perdi naquele B. Então, meu B valeu a pena. Eu ainda tô em mais minuto do que ele. Ele já tá perdendo o minuto. Se o Jarvan ou o Celos vier aqui e eles não tomarem a lâmina, a gente mata muito fácil. Era pra já estar com 50 de farm, mas eu não sou um lixo do caralho. Ele vai avançar slow pra mim. Ele não tá de lente ainda, então eu posso fazer as coisas que eu quero fazer aqui. Eu acho que tá lá embaixo, então eu tô sozinho aqui com ele. Eu não quero ir pra cima dele, porque se ele flechar ali em mim, eu sou obrigado a flechar. Eu quero guardar o flash pra quando eu for matar ele. Não posso me dar o luxo de dar um flash defensivo. Quando eu tenho que dar um flash ofensivo, mata ele. Vai flechar, não? Quer dizer, eu não sei do Ione, porque o Taya tá pingando, então eu sou obrigado a recuar aqui. Não, esse aí não me pegava, não. Tá vendo que o Taya tá pingando, né? O jogo faz o mais também. Eu tenho mais um speed com a bota 1 do que ele com a bota 2. O foda é que ele é muito bom, Regina, na vida dele, né? Porque, tipo... Tá de dar um shield e o vento desvigorante, né? Esse cara tá pitando que o Echo tá aqui, eu devia confiar no que eles tão falando e base. Esse moleque é muito covarde, velho. Que porra é essa? Bizarro, mano. Porque era pra ele tá me comendo vivo, né? Onde foi o base ainda? Tem uma Weaver na frente dele. Esse aqui não vai puxar pra cima pra mim, vai ficar aí, velho, hein? Você joga pra dar penta, se isso é verdade. Se tivesse feito quarta vez, eu tenho quebrar a sustain dele. Devissauro! Você não sabe o que você tá falando. Eu não vou puxar ainda, que ele tem que perder essa catapa também. Eu não vou puxar essa vez, você entendeu isso ainda, né? Eu não vou puxar essa vez, você entendeu isso ainda, né? O aliado foi eliminado. O base não teve o que eu fazer aqui. Não tem o ar de arma pra base, só aceitar. Realmente não vai fazer nada, mano. Caralho. E o Leonhardt? E o Yuri? Meu nome é esse moleque, eu achei que ele tava pegando Renato, não, Leona? Esse moleque não parece muito interessado em fazer nada na partida, tá ligado? Ele não parece que eu tô muito brigando. Eu sei que eu botei ele antes que ele, então eu tenho que deixar essa catapa aqui morrer. Pronto. Realmente não vai fazer nada, cara. E quando ele fizer, ele vai me matar, essa é a pior parte. Pronto. 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 É, se ele fosse bom, ele ia lá e dava o ataque com o Kade e tirava o meu convéu numa só. O Sass tá morto 20 segundos, então ele não pega essa wave que vai estar aqui de qualquer jeito. Então eu vou pegar e puxar essa porra aqui por mim. Os moleques conseguiram tomar a play do moleque jobado ainda, que fita. Pronto. 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 Ele vai em base. Eu só não sei daqui, eu precisava de colocar um cogumelo aqui. Aí eu consigo visão da linha inteira. Pelo menos toda a parte que importa, né? Ele tem ghost, então se ele vai tentar correr pra capa, muito provavelmente. A gente pega ele, fica muito fácil. Eu vou na frente. Olha aqui, ó. Você tá falando da bota 2, ó. Eu tenho mais o speed que ele. A bota 2 faz sentido se eu quero cortar a MR dele, mas eu não quero brigar com ele de qualquer jeito. Tipo, eu quero, mas ele tem que... Do jeito que ele brigar, a MR não pode fazer diferença. Tipo, ele tem que fazer uma merda gigante. Eu vou puxar a fluida aqui porque ele sabe que eu fui B. Nossa, ele não tá andando nem pra puxar essa porra aí direito. Cara, eu tenho a impressão de que eu tinha mais alguém aqui. Mas eu tô errado porque o Echo tá lá. Eu não mato ele com um flash. Salve aí, mano. E eu pela raid aí, Given. Tamo junto. Salve pra todo mundo que tá vindo, Given. Eu sou Arthur Lanchett, etc. Eu sou Arthur Lanchett, etc. Sim, tamo junto, mano. Eu sou Arthur Lanchett e tal. Mano, eu quero muito die-vite esse moleque, velho. Usa o que pra limpar o Wave. Usa o que pra limpar o Wave, por favor. Quer dizer, eu não mato ele do mesmo jeito, né? Cara, é muito bom. Gank do Guilherme, Given. É ele mesmo, né? Ainda bem que vocês tão tomando propaganda, né? Mano, esse moleque vai ir numa briga bosta. Vai dar um triple kill e ele vai começar a ganhar o jogo. E a culpa vai ser minha. Deixa eu sair daqui, que senão o time babadeiro vai me matar, né? Será que esse moleque acha que, tipo, eu vou tentar matar ele e vai me solar alguma coisa assim? Bizarro. Ele colocou uma pink ali no mato e ao invés de ele pegar os 10 de gold, ele usou as plantas dele pra destruir o cogumelo. Ele preferiu não pegar o dinheiro. Que cara inteligente, velho. Olha isso aqui, mano. O cara nem dentro do mato, tá, velho? Na real. O que que é isso? Que susto. Ele vai tentar fazer isso, moleque. Vai só pular pra fora, não vai dar certo. Bom, o mini é apaixonado, né? Na real, tinha que aparecer nessa briga, né? Se for acontecer a briga. Vamos lá. Vamos lá. Esse Dari tem meio câmera main mesmo. Meu filho, tá pedindo ajuda tanto assim pra fazer essa porra desse aralto com a Kalista. Que a Kalista faça. Vem cá que eu quero isso aqui. Que eu quero pra caralho também, né? Esse é o top 1 de cima, galera. Tem medo de você. Não entendi, mano. Cara, eu não vou ir assim. Eu não sei de ninguém. Tá. A Zayra não tem o tipo o Dragon agora. Caralho. Aí é só os caras não brigarem assim. Agora eles estão brigando agora, né? E daqui era pra ser nossa. E aí Nossa, quebrado no argumento. Deve matar alguém naquela briga ainda. Coloca aí daqui pra quando eu for tirar essa pink. Tem o Ard aqui. É capaz desse moleque roubar ainda essa porra, né? É muito capaz. Não, nesse caso esquece, né? Não, acho lindo isso, hein? Cara, o fato é que ele ainda quase me matou, né? Cara, eu meio que quero essa wave aqui também, né? Na real. Só falta o moleque vir na frente e pisar nos cogumelos ao invés dos minu. O que é que tá armando? Eu vou demejar aí, sim. Se eu tirar o dinheiro. Eu preciso bater o décimo stack pra sair com essa porra aí. É, o moleque tá jogando pra porra, né? Ah, peguei um assist do lado do outro lado. Só não peguei assistindo a Zyra ainda. Se eu fosse Cidarius, eu iria assumir que o timo saiu pra participar da briga, né? Tipo, com o Baron sendo feito ainda, né? Ah, bota que é que a Zyra roubou isso aí. Mas foi bem close, né? Você só deu... Mano, você só esperou 20 minutos pra fazer isso aí. Uma playda errada, FF, please. O moleque foi dando pro MR ainda aqui, Fita. Vai ver o abraço demoníaco? Não. Quer descer tudo surtado? Quer descer. Eu só fiz agora o do dinheiro do Mejai depois de fazer isso aqui. Na real, eu devia fazer o Mejai um pouco mais cedo. Clica o buff no timo. Joga o cogumelo mais longe, mano. Eles não tem o Ard aqui ainda. A gente tem que fazer alguma coisa, eles estão isolados. Enquanto isso da área é muito bom, vai lá puxar a side, né? Vou guardar agora o dinheiro pra comprar esse aqui. Se bem que eu devia fazer logo... Se a gente band, né? Porém... Mano, você tá quase acertando alguma coisa. Mano, da próxima vez que você acertar alguma skill, eu acho que dá. Mano, tá quase acertando alguma coisa. Estranho, esse moleque tá 0-10. Geralmente esse cara tá ali no meu time. Mas vai por baixo, tá brincando. Mano, esse moleque é muito bom do Zyra, né, velho? Alguém tinha que parar aquele cara. A gente não consegue levar nada com isso ainda, que fita. Você vai descer pra cá? Não, não vai descer, mas... Eu tenho que ir embora aqui, senão eu vou tomar do Echo aqui. O Echo só me estoura. Que fita, esses caras tão todos matando, né? Esse cara tem um KK de Zyra e um KK de Team, mano? Ah, sim, quando eu vi a maestria de Zyra dele, eu comecei a achar estranho. Eu não preciso nem de jantar o Minion assim, mano. Só deixa uns. Nossa, aí deixou todos, hein? Deixa eu deixar dois presentes aqui pra esses moleque. Três. Quase 600. Só me fechar o EJ agora. Esse moleque tá fazendo MR é um pouco de um problema, mas eu acho que se eu tiver forte o suficiente, eu acho que não faz tanta diferença assim, né? O cara é muito bom apertando 4, né, velho? Todo mundo lá é muito bom apertando 4. Nossa, tinha que pegar a vez aqui, né, ó. Isso aqui é foda, né, mano? O cara encostou em mim. O mesmo tempo, eles levam isso aqui, né? O Echo é só tudo em mim. Tudo em mim, entre aspas, né? Acho que é melhor assim. Quer dizer... O cara só sabe da engage. Dizia que era pra ter sido um 2 pra 0, não? Ou pelo menos um 2 pra 1. Quero matar os 6, vocês ganham. Assim, eu matei o meu, né? O problema foi que eu matei a Zyra. A Zyra não significa nada. Eu deixar essa Zyra viva ou deixar essa Zyra morta não faz nenhuma diferença. Vem cá, que eu quero o Blue de novo. É capaz dele ser ensolado ainda, porque esse moleque tá de fome. Nossa, o que que foi isso? Quer dizer, que os caras estavam fazendo o barão, eu tava ligado, né? Nossa, a gente tem que pegar alguém aqui antes da briga começar. Podia ser deixado pra mim, né? Porque eu tô de meijói. Eles vão morrer ali, pô. Tipo, se o moleque tava forte pra caralho agora, não tá mais forte comparado com a Tristana, véi. Quem tá aqui? O pode é que agora faz toda a Zyra joga de Clancy, mano. Não sei o que tá acontecendo. Que bizarro, mano. O moleque pode só puxar essa wave aqui sem acontecer nada com ele. Mano, a gente vai ver que ela tá todo o toque, não vai não. Era muito bom com a pink dele. O cara parou os quatro dando recall ali. A gente veio perder esse jogo, mano. Que fita. Vamos dar calita pra embaixo. O cara levar anibidor com isso. A parte dele não era pra estar sendo tão difícil assim, mano. Eu tenho essa impressão que não. Não era pra estar sendo tão difícil isso aqui. Não era pra estar sendo tão difícil isso aqui. Sem vida nenhuma tem que base, né, Lec? Será que vai continuar isso aqui? Será que vai continuar isso aqui? Caralho, esse aqui tá maquinado pra cacete. Caralho, esse aqui tá maquinado pra cacete. Olha isso aí, mano. Não é pra estar, eu sei. Mas eu só pedi um pouco mais de dinheiro, véi Olha o build da Zayda Que fita Agora eu venho na minha bota, faço o Void Tef O que você tá falando, Rockaloon? Quando eu falei com ele do Teemo, não Olha o cara do Void dele, né? 1.100 JP Hum Eu no Flash ali, eu tô morto Caralho, a gente não consegue levar nada, véi Vou com calma também, né? Joga muito bem Zayda, né, velho? Ah, se eu pegar essa linha daqui ia ser muito bom Tá bom, 1.100 JP O foda é que meu modifier tá acabando, né? Não, acho que o Elder cobra essa parte pra mim Eu já veio pra caralho, né? Essa porra do Celixi Tô trocado Vocês me derem o espaço, eu dou os hitinhos de vez em quando, a gente vai levando assim, véi É Mano, a gente não vai fazer nada, a gente não vai ganhar o jogo não É Agora a gente tem que bater mesmo Cara Cara, eu não acredito que a gente não vai conseguir ganhar o jogo de Elder ainda Ah, tem pulo já? Não tem, né, Leck? Não tem Mano, por que que isso é tão difícil, véi Por que que isso é tão difícil, véi Por que que isso é tão difícil, véi Só que tá só nós três aqui agora 1.200 JP redondo, porra Pior que eu deu o prediction no último eco ali, cês viram? I got too much to lose Mostra o perfil da Zyra Mano, eu vou ver o ponto de vista desse moleque, por que isso daqui é um absurdo Cês tem que, não, cês tem que ver isso daqui, mano Por que o ponto de vista desse moleque aqui não existe Ó, cê repara aqui ó, o moleque ó, 2 milhões de timo 1.700.000 de Zyra Cê entra no perfil do cara Aí cê vê aqui que de repente ele tem 73% de winrate de Fiora 84% de Heimerdinger E 61% de Nidalia 13 kill, 9 kill, 10 kill 14, 27, 26, 12, 12, 12 Perdeu umas aí, né, tem que perder toda hora, né 10 kill, 13 kill Aí cê vê o gráfico de gelo do cara O cara tava D4 De repente, mestre 600 pontos De D4 pra mestre 500 pontos, 600 pontos Ele é muito bom, mano, que fita, né mano Tipo, o cara tem 73% de winrate De Fiora 84% de Heimerdinger 61% de Nidalia Mas ele, tipo, prefere jogar de time suporte De Dark Harvest, mano Mó fita, né 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 mano